Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo aqui no canal e hoje a dinâmica vai ser falar sobre um assunto que veio lá de uma discussão do Discord volto a reforçar, quem não faz parte do nosso Discord vou deixar o link na descrição e aqui na tela também para vocês fazerem parte dessa comunidade mas enfim, indo direto ao assunto no Discord surgiu uma dúvida sobre como seria a melhor forma de gerenciar a atualização de um objeto no contexto de uma aplicação, uma aplicação grande, até com um service, repository, enfim, algumas estruturas aí a dúvida, a preocupação da pessoa em questão era se eu tenho um objeto X, usuário, cliente, enfim, um objeto que é uma entidade na minha aplicação e ela passa por diversas estruturas, por exemplo, diversos services dentro dessa aplicação passa por um repository e ele quer fazer uma operação específica apenas com aquele objeto por exemplo, alterar o nome do cliente e apenas a coluna nome ou alterar a senha do usuário e apenas a senha desse usuário, nada mais ele não quer que outras partes, outras propriedades desse objeto sejam modificadas e alteradas, salvas no banco de dados qual seria a melhor opção, a melhor abordagem para se seguir para não ter esse tipo de alteração indevida de outras propriedades quando você passa por diversas partes do código às vezes várias pessoas vão trabalhar nesse código e não entendem muito bem o fluxo, o que tem que ser alterado em determinada parte e podem acabar violando algum tipo de regra da sua aplicação apenas contextualizando aqui, no caso da dúvida lá a pessoa estava utilizando a .NET Core, .NET Core como um todo e fazendo uso do URM da Microsoft, o Entity Framework Core então eu fiz uma aplicação aqui para tentar simular um pouco o caso que foi discutido claro, eu utilizei outro exemplo, não o mesmo da pessoa mas com o mesmo objetivo de mostrar como a gente pode se proteger e dedicar uma operação a apenas modificar determinado dado da nossa entidade quais que são as formas que a gente pode usar para se proteger disso voltando um pouquinho nos fundamentos de orientação a objeto também e mostrar aí algumas variações, alguns perigos que a gente pode enfrentar no código e como que a gente pode se proteger disso, utilizando aí, como eu já falei assuntos que a gente viu lá na faculdade, assuntos que a gente viu quando estava aprendendo aí programação orientada a objeto também então vamos lá para o código muito bem pessoal, então estamos aqui no Visual Studio Code eu fiz uma aplicação aqui de exemplo eu vou detalhar um pouco ela para mostrar qual que foi a intenção o que eu quis simular aqui, quais são as partes para quem estiver chegando agora e não entender de toda a estrutura dessas aplicações entender também um pouquinho do que foi feito aqui para quem quiser ter acesso ao código do fonte podem ter acesso aqui ao meu GitHub github.com.br aqui nos repositórios você tem aqui o nome do projeto é encapsulamento.demo o nome dele já sugere aí uma possível solução do problema e o que eu vou abordar no vídeo, mas fica aí para quem quiser dar uma olhada no código, beleza? bom, mas vamos lá então essa aplicação ela basicamente é uma aplicação que tem três camadas não tinha essa necessidade de criar três camadas mas eu fiz para tentar chegar ao máximo uma simulação talvez de uma aplicação um pouco mais real não só um console application como já tem vídeo aqui no canal falando de encapsulamento com uma console application bem simples aqui eu busquei criar algumas estruturas a mais para tentar simular talvez o que você tem aí na sua empresa ou um projeto pessoal que você está tocando, beleza? então temos primeiro a camada de domain eu tenho uma entidade aqui que é a entidade cliente beleza? essa entidade cliente o que ela tem? ela tem um código ela tem um nome data de cadastro se o cliente é premium a data que esse cliente se tornou premium se ele está ativo e eventualmente se ele não estiver mais ativo ele vai ter um motivo da desativação aqui e aqui um construtor depois eu vou explicar um pouquinho mais os comportamentos que eu coloquei nessa classe para daí dar embasamento para o que eu quero falar mas basicamente a gente tem essa entidade com essas propriedades ou seja, com esse estado aqui agora nós temos algumas interfaces aqui que são o que? interfaces de repositório onde eu tenho obter por código adicionar atualizar e um commit basicamente aí as operações que eu vou ter quando eu trabalhar com dados depois isso vai ser refletido em um banco de dados onde está a implementação desse repositório? está na camada de dados vamos ver como que ela fica lá então vamos lá aqui a camada de dados lembrando que eu tenho o Entity Framework Core estou utilizando ele então aqui é uma aplicação .NET 6 nesse caso é uma Class Library eu tenho aqui o Entity Framework Core SQL Server 6 também então estou trabalhando com SQL Server e aí tem as estruturas básicas do Entity Framework que eu não vou explicar aqui mas só dando uma repassada eu tenho aqui o meu contexto que é a estrutura básica para trabalhar com EF é um construtor aqui eu estou chamando a modelagem das definições dos mapeamentos que eu vou fazer nas minhas entidades esse Apply Configuration from Assembly faz com que ele varra todo o Assembly para buscar por mapeamentos que eu fiz e aqui o nosso DB7 que faz uma vamos dizer assim um link com a tabela cliente quando eu for criar for acessar isso em tempo de execução os mapeamentos estão na pasta mappings aqui do lado então eu criei um mapeamento para fazer a tradução daquela minha entidade cliente para uma tabela do meu banco de dados para isso eu tive que especificar algumas coisas quais são os tipos de dados das colunas que eu queira mapear o nome da tabela qual que é a chave primária enfim então está tudo aqui do table cliente o meu código vai ser minha chave primária eu não quero gerar ele automático a propriedade nome lá vai ter 150 caracteres motivo de desativação vai ter 250 a partir desses mapeamentos eu consigo gerar migrations que eu já gerei previamente não é intuito desse vídeo mostrar como que gera isso mas está aqui gerado já o meu banco já foi criado inclusive já criei ele a partir dessas migrations mas aqui nós chegamos na implementação daquele repositório que tem a interface lá no domain que é o cliente repositório beleza então o que esse cara faz faz uso do contexto do Entity Framework e ele faz as operações utilizando o Entity Framework isso é bem importante no contexto do que eu vou trazer aqui tá então lá no Discord a pessoa utilizava o Entity Framework tá e qual que é a questão aqui normalmente quando a gente trabalha com o EF e a gente quer no caso da dúvida dele atualizar um dado é o próprio Entity Framework que tem um mecanismo chamado Change Tracker tá que ele nos possibilita ele faz por nós na verdade né a identificação do que foi alterado numa entidade então o fluxo é mais ou menos dessa forma se você captura um dado do banco de dados ok obtive o cliente de código 1 ele vai vir vai ter isso transformado no objeto do tipo cliente que é a nossa entidade e aí você consegue alterar alguns dados dentro dessa entidade cliente e no momento que você pedir através do Entity Framework pra salvar isso esse mecanismo de Change Tracker ele vai identificar quais as colunas que foram alteradas baseado no dado que você trouxe originalmente do banco e ele vai gerar um comando SQL que vai atualizar aquelas determinadas colunas tá então se você alterou duas ele vai gerar um update com duas colunas se você alterou todas com todas as colunas enfim então essa é a dinâmica então nesse repositório o que eu tenho aqui eu tenho um obter por código que vai ser esse fluxo inicial que eu quero trazer do banco um dado portanto ele está chamando DataContext Clientes FindAsync pela chave primária eu tenho um adicionar aqui que é apenas pra efeito de a gente conseguir fazer uma demo completa que vai adicionar dados no banco e um atualizar aqui que eu vou dar uma mexida nele depois pra mostrar mas basicamente o que ele está fazendo hoje ele está forçando que esse meu objeto cliente ele esteja num estado modificado por que que eu fiz isso tá por causa que se eu estiver usando o ChangeTracker o mecanismo do ChangeTracking eu nem precisaria estar fazendo isso porque ele mesmo sabe se ele se modificou se ele não modificou enfim mas eu fazendo isso aqui tem muitas abordagens utilizando o Entity Framework que fazem que o pessoal desabilita esse mecanismo de ChangeTracking e quer gerenciar o estado do objeto na mão quer setar o que foi alterado o que não foi alterado na mão então essa linha de código ela funciona tanto pra se o ChangeTracking está habilitado ou se ele não estiver habilitado contudo fica um disclaimer aqui que eu estou definindo que todo o objeto cliente ou seja todas as propriedades portanto desse cliente vão estar no estado modificado a entidade como um todo vai estar modificada e não apenas um campo ou outro mas vamos por partes aqui depois eu explico melhor essa parte aqui e um commit que é o SaveChanges então fazendo uso do conceito de Unity of Work que o próprio Entity Framework já tem a gente só está tendo um commit aqui pra poder fazer N alterações e no final dar um commit que vai aplicar isso no banco de dados então essa é a nossa camada de dados voltando aqui na camada de domain nós temos outra interface que são os services no caso nós temos aqui um iClientService que ele basicamente tem as mesmas operações obter cliente por código inserir cliente tornar cliente premium aqui ele tem uma coisa diferente um comportamento diferente então esse tornar cliente premium vai ter uma regra de negócio desativar cliente vai ter uma outra regra de negócio já o repositório ele tem operações mais voltadas a tratar o dado obter que é uma listagem vai trazer um dado adicionar atualizar e o commit beleza então agora nós temos essa interface iClientService e a gente precisa ter a implementação dele que é aqui na pasta services no próprio domênio que está aqui então nós temos aqui obter cliente por código que simplesmente vai chamar o nosso repositório inserir cliente que vai adicionar ele vai chamar o repositório e vai adicionar e vai dar um commit eu possivelmente poderia ter outra regra de negócio aqui no meio antes de dar o commit enfim mas aqui não é o caso eu tenho aqui tornar cliente premium vou até tirar essa parte aqui para explicar então basicamente o que temos aqui eu passo um código eu recupero esse cliente pelo código então é aqui que é o início do fluxo que eu estava explicando ele traz já um objeto do banco se eu não configurar nada diferente só no vamos dizer assim na parte default do Entity Framework ele já vem com o ChangeTrack habilitado então ele começou a traquear a acompanhar esse objeto nesse momento que ele trouxe aqui certo e porque que ele começou a traquear ele porque até na minha busca eu não falei que ele não deveria traquear eu falei ó só traga e ele está seguindo a parte default dele então ele trouxe o cliente e aí eu estou utilizando aqui um método de dentro do próprio cliente que é tornar premium então eu estou utilizando um comportamento da classe e aqui que está um detalhe por que que eu estou usando um método de dentro de cliente que faz tornar esse cliente premium eu não poderia simplesmente vir aqui e fazer um cliente ponto eu tenho uma propriedade premium lá dentro dele que vocês viram premium igual a true correto ué mas por que que ele não está deixando eu fazer isso por que que ele não está deixando eu me meter e alterar o estado da classe diretamente de um cara que é externo a essa classe externo a essa entidade ele é um consumidor dessa entidade porque eu protegi as propriedades dessa classe com o modificador de acesso private então ele está como private set ninguém consegue de fora alterar o estado dessas propriedades e aí que a gente começa a falar de encapsulamento né é o tentar manter né protegido esse estado dessa classe e esse estado só poder ser alterado via a própria classe via comportamento que está na própria classe então por que que eu não estou conseguindo vou dar um f12 aqui ó premium private set então ninguém de fora consegue fazer se eu deixasse ele public né aqui funcionaria então começa aqui os problemas lá da pergunta lá do nosso amigo lá no discord ah eu não tenho como garantir que alguém no meio do fluxo que está acontecendo no meu código é chegue em determinada parte e faça algo desse tipo ah premium igual a true ou aqui eu estou usando premium no caso né mas podia ser sei lá vamos mudar aqui vamos dar um nome aqui deixar público a pessoa em algum fluxo aqui podia vir aqui muito bem e trocar o nome né então então o que que aconteceria né nesse jeito de trabalhar de forma default com entity framework e tal iria chegar nessa linha 29 ia ser alterado o nome sendo que o método significa tornar cliente premium então não tem nada a ver com o nome mas alguém fez né alterou essa propriedade de nome e seguiu o fluxo quando chegar nesse atualizar esse atualizar ele não está verificando se aquela coluna nome deveria ter sido alterado ou não ele simplesmente fala assim ó o que foi alterado atualize no banco e o entity framework por padrão ele vai identificar que o nome foi alterado e ele vai é vai seguir isso pro banco né vai refletir isso no banco de dados então por consequência vai atualizar coisas que não deveria então qual que é o fundamento principal e eu acho que vamos falar de mais coisas nesse vídeo né mas é uma coisa que você tem que gravar não vá tão longe pensando em talvez soluções mirabolantes de como proteger isso talvez você tenha que fazer um double check para proteger ainda mais isso sim mas comece pensando do início do fundamento como que eu faço para proteger o estado da minha entidade o estado dos objetos em si né dos objetos como um todo na minha aplicação para ninguém de fora conseguir modificar isso sem passar por um comportamento previsto por mim encapsulamento tá encapsulamento é a resposta não vai deixar nada aberto para ninguém externo conseguir alterar valores da forma como eles queiram nesse caso do nome a gente enxerga essa propriedade como apenas um valor mas perceba eu vou mostrar um exemplo agora que é um comportamento que é muito mais do que a alteração de um valor apenas na sua entidade ela tem um comportamento interno ela pode ser um pouco mais complexa então por exemplo deixa eu voltar aqui o cliente ou nome como private vamos supor a coluna premium então tornar cliente premium o que me diz isso se um programador inexperiente pegou alguma demanda e não seguiu o que já foi implementado no código e você por acaso esqueceu a propriedade premium como pública aqui ele talvez esteja implementando isso e vem aqui faça cliente ponto premium igual a true ah beleza a demanda o requisito é setar isso como premium e tal ninguém detalhou bem o requisito também ele olhando superficialmente é isso e ele manda salvar sem chamar um comportamento da classe aí a nossa coluna lá no banco de dados chamada premium vai ser setada como true mas quando a gente tem um acesso externo qual é o risco que a gente corre de não seguir a regra de negócio daquela própria entidade e muitas vezes a regra de negócio pode dizer outra coisa vamos lá para a regra de negócio desse método tornar premium que está dentro da classe deixa eu voltar aqui então está aqui tornar premium é setar a propriedade premium para true até aí beleza só que ao fazer isso tem que setar a data premium para a data atual que foi aqui que quem invocou esse método fez então no momento que invocou esse método tem que setar para true e também setar a data atual então por mais que isso seja uma regra de negócio muito simples é uma regra de negócio você não fazer o que está aqui você torna o seu objeto o seu dado no banco de dados inconsistente né então é necessário seguir com a regra de negócio e sempre que a gente fala regra de negócio que modifica mexe com os dados com o estado da sua entidade o responsável para ter essa regra de negócio é a própria entidade você não vai delegar isso para ninguém de fora não é o teu service que vai ter esse comportamento ninguém é a própria entidade quando que vai ter uma regra de negócio que está fora da entidade quando você precisar de dados enfim você precisa dar fazer coisas que não sejam de responsabilidade apenas aquela entidade então você tem que fazer uma consulta no banco a mais para verificar alguma coisa fazer outro tipo de malabarismo para compor essa regra mas se dentro até dessa regra que envolva coisas externas você tem uma regra menor dentro que diz respeito a somente entidade encapsule ainda ela dentro da entidade não não tente fazer tudo manipulando o estado da entidade de classes externas então sempre tenta manter isso aqui dentro mesma coisa a gente tem com outros métodos aqui que é o ativar por exemplo o ativar ele seta como ativo true e motivo da desativação igual a null essa é a minha regra de negócio é simples mas é a minha regra então não vai correr o risco de alguém lá de fora ver que está ativo igual a false e quiser colocar ativo igual a true sem nular esse campo aqui e o desativar obrigatoriamente eu tenho que passar um motivo então o ativo fica igual a false e motivo de desativação recebe esse motivo que foi passado como parâmetro beleza então perceba que todos todas as minhas propriedades da classe estão como privadas ninguém consegue acessar de fora isso aqui é o que torna uma classe rica já tem vídeo no canal falando de classes anêmicas e tornar o seu domínio mais rico as suas classes suas entidades mais ricas é ter tanto o estado da sua entidade que são as propriedades mas também ter o comportamento delas ter o comportamento que altera esses estados internos aqui esse estado da classe beleza então sempre é bom ter isso em mente e o recado principal desse vídeo é encapsulamento antes de mais nada antes de pensar em qualquer outra solução mirabolante a gente vai ver agora coisas que podem nos trazer mais segurança ainda nas alterações mas antes de mais nada se freia o ímpeto de alguém de fora que ele altera alguma coisa que ele nem consegue alterar então se ele tentar fazer isso aqui lá como está privado ele não consegue opa já já bate um sinal vermelho ali para ele saber que ele não pode fazer isso então você começa a ter mais consistência dos seus objetos tratar o seu domínio com mais carinho bom então estamos usando aqui o nosso comportamento da nossa entidade cliente tornar premium aí sim a gente manda atualizar e dá um commit beleza como que funciona a desativação de um cliente eu obtenho por código utilizo também o comportamento interno desativar de um atualizar e um commit esses são os cases as operações que a gente tem aqui nessa aplicação de teste basicamente inserir tornar o cliente premium desativar ok aí tem um caso beleza eu já me protegi em termos de não deixar aberto ali os meus minhas propriedades para qualquer um de qualquer parte do código externo a minha entidade conseguir alterar os dados beleza já segui a cartilha ali vamos dizer assim o básico da cartilha da orientação objeto só que agora como a gente está trabalhando com Entity Framework como eu comentei para vocês o padrão dele é traquear acompanhar esse objeto que foi trazido do banco assim que alterar alguma coisa ele vai atualizar no banco beleza então se por acaso você não fez o dever de casa esqueceu de de colocar aqui garantir o encapsulamento colocando private em alguma coisa aqui o que que pode acontecer além do cara vir aqui deixa eu tentar voltar né deixa eu voltar aqui o que eu tinha comentado aqui beleza isso aqui então deixa eu só simular aqui no campo ativo por exemplo né campo ativo vamos deixar público tá vamos supor que eu esqueci né de colocar aqui um private então o que que acontece alguém pode fazer o seguinte surgiu uma nova demanda beleza já tinha implementado se tornar cliente premium mas veio um requisito novo de alteração falando olha se alguém setar um cliente como premium e ele estiver inativo sete ele como ativo ele vai voltar a ser ativo tá essa é a regra então esqueci de colocar encapsulamento né garantir o encapsulamento então cliente.ativo igual a true putz já consegui fazer aqui de um cargo externo já não é a melhor dos casos né aí eu vou mandar atualizar e o que que isso vai acontecer vamos rodar essa aplicação aqui então tá aqui por enquanto não tenho nenhum aqui cliente então não tem código 1 não tem nada not found e tal vamos adicionar um cargo aqui vamos colocar o código 1 nele o nome dele vai ser teste e é isso só mostrando aqui no banco de dados né cadastro teste data cadastro premium como false data premium null ativo true motiva desativação null beleza tá no estado que a gente quer agora buscando aqui ele tem que encontrar né trouxe aqui para nós e agora eu quero tornar esse cara vamos desativar antes ele né que daí a gente tem um cenário aqui para mostrar vamos desativar ele aqui antes 1 motivo teste desativar vamos consultar ele novamente aqui tá aqui ó ativo false motivo desativação teste só que agora eu quero tornar ele premium né então mudou nosso requisito além de setar a coluna premium lá eu vou ter que ativar né caso ele esteja desativado que é o caso aqui então deixa eu colocar aqui um breakpoint então vou tornar ele premium aqui ativar pagou aqui o nosso breakpoint tá F10 beleza trouxe o cliente aqui com ativo false premium false identificou que ele é inativo então ele vai ativar ok então já está fazendo errado aqui né porque a gente esqueceu garantir o encapsulamento vai tornar premium vai atualizar e vai dar um commit então o que que vai acontecer aqui nosso banco de dados olha só como que ficou é teste beleza premium que foi né a operação que a gente quis fazer com data premium então aqui garantiu sim o que a gente queria garantir naquele método tornar premium porque tinha que ter a data beleza só que olha só o ativo está como true e o motivo de desativação está preenchido né lembrando quando tá ativo o comportamento do motivo de desativação era pra estar null mas como eu infringi né aí não utilizei o método de dentro da classe né o comportamento da da entidade ele fez pela metade né ele aplicou aquele comportamento pela metade então só pra reforçar a importância de a gente manter o encapsulamento forte pra ter os comportamentos assegurados dentro da nossa entidade dentro dos nossos objetos como um todo beleza se por acaso eu não estiver peguei aqui no encapsulamento que eu não deveria pecar né como que eu posso assegurar que eu atualize apenas a coluna as colunas do do premium aqui né ao invés de mandar fazer um atualizar eu podia ter um método no meu repositório que fosse tornar premium atualizar para premium alguma coisa do gênero né então eu teria que forçar um comportamento do entity pra ele atualizar apenas aquelas colunas que eu determinei que no caso do tornar client premium é a coluna premium e a data premium duas colunas só que do jeito que eu fiz aqui ó deixa eu voltar eu estou setando que todo objeto vai ser setado como modificado ou seja todas as colunas eu estou forçando falando ó quero definir o objeto inteiro como estado modificado só que a gente tem variações aqui no entity claro ficaria muito mais verboso eu ter que fazer isso pra cada operação utilizando o entity framework né ah em vez de atualizar eu quero tornar premium então vou ter que setar aqui só as colunas as duas colunas lá de premium vão ser modificadas eu consigo assegurar isso consigo pelo entity também só que aí o entity acaba perdendo um pouco do poder dele nessa questão porque grande parte do poder dele também é ter esse tracamento né ter esse change tracker funcionando enfim aí cabe a vocês analisar se fosse utilizando a DO puro eu ia escrever um SQL aqui update com as duas colunas só e beleza então por mais que eu errasse e colocasse um outro comportamento lá no setando a coluna ativa para true quando ele chegasse aqui no banco de dados no repositório melhor dizendo o meu comando ia restringir a atualização do banco de dados apenas para as duas colunas de premium então ativo a coluna ativo iria ser descartada só que eu tenho que alertar vocês de um ponto nem tudo é só sobre atualização de banco de dados pode ser que em um momento aqui no client service eu defini como ativo ele atualizou no banco e aqui depois que ele atualizou no banco eu passei esse objeto client para outra parte do sistema que vai validar vai dar acesso vai deixar o cara logar vai deixar alguma outra tarefa que utiliza esse objeto alterado e nesse objeto alterado ele ainda está com ativo igual a true então posso ter um furo até de comportamento no meu sistema passando um objeto que foi indevidamente alterado então só para ter esse paralelo que nem tudo acaba só no banco de dados salvou no banco acabou se eu me garantir no banco acabou não tem que ter a preocupação no banco e a preocupação na aplicação também bom agora no repositório nós vamos fazer uma modificação aqui para tentar garantir que ele vai atualizar apenas as duas colunas premium e data premium e tenta desconsiderar esse objeto por mais que nosso objeto ainda esteja incorreto vamos tentar garantir isso pelo menos no banco então aqui perceba que a gente tem aqui setando que toda nossa entidade estaria em estado modificado primeiro a gente vai modificar vai abrir mão de utilizar o change tracker vai falar que a gente não quer mais acompanhar que o entity framework acompanha as alterações da nossa entidade nosso objeto em si então a gente vai colocar aqui change tracker ponto auto detect changes enabler a gente vai colocar false beleza então para todo o contexto quando ele subir aqui o contexto ele já vai desabilitar isso então a gente vai precisar setar na mão o que alterou se a gente mantivesse isso aqui iria funcionar iria atualizar o que mudou na nossa entidade inteira mas vamos supor que a gente quer garantir só aquelas duas colunas como eu falei esqueça que esse nome seria atualizar para premium alguma coisa mais específica então a gente teria aqui ao invés disso e utilizar o data context ponto entry ponto property vamos achar aqui a property premium is modified true então perceber que a gente está setando diretamente na propriedade avisando ao entidade que isso aqui foi modificado tanto premium quanto data premium isso aqui vale ressaltar que ele tira um pouco dos poderes do entidade de ter o change tracking enfim e acaba que o nosso código ficaria mais extenso porque para cada operação nós teríamos que setar essa o que foi modificado na nossa nosso objeto mais ou menos parecido com o que a gente faz quando tem que escrever um SQL na mão update coluna x coluna y e aí o error enfim então meio que fazer na mão mesmo então só para deixar registrado isso vamos lá vamos rodar isso em tese agora não tem que atualizar o ativo para true já modifiquei o banco de dados lá para não ter para voltar o estado anterior aí vamos voltar aqui F10 beleza vai setar o ativo então aqui o objeto continua errado porque eu consegui setar algo que eu não deveria porque o capsulamento falhou vou vir aqui F11 vai passar por esses dois aqui beleza vai dar um commit certo olha só o que ele fez aqui no log update client set data premium igual a arroba p0 e premium arroba p1 então ele setou apenas duas colunas aqui no update que foi o comando que vai ser que executou no banco de dados where código igual a arroba p2 então vou continuar aqui beleza vamos olhar no banco de dados olha só funcionou então premium ficou como true data premium pegou o dado aqui também só que ativo que a gente tinha colocado como true ele ficou como false ou seja ele não respeitou né o que a gente queria colocar lá né então tem como se proteger de uma falha de encapsulamento do cara ter colocado lá um alterado uma coluna né uma propriedade dentro da nossa entidade que a gente não queria tem só que percebe que você começa a perder algumas coisas aqui de dentro do do entity framework né senão já não pode garantir que está consistente o teu objeto você tem que utilizar dessas artimanhas enfim tem outros jeitos também né mas você não pode simplesmente atualizar o objeto inteiro detalhe tem casos onde você tem que fazer esse tipo de coisa talvez até utilizar um comando sql que o entity também sabe trabalhar direto com um comando sql que você escreva na mão o sql sim né não é sempre que você vai ter que vai poder dar um update nele e o change tracker que se vire para identificar o que tem que ser alterado mas enfim aí são os trade-offs de utilizar um rm que abstrai bastante coisa de você também né aí é um papo para outro caso mas aqui o intuito é mostrar se você faz uso do entity framework né se quer garantir que ele atualize só apenas algumas colunas como que você consegue ir ao nível máximo para garantir isso sem escrever o sql na mão obviamente né se não você poderia escrever ali também é mas o ponto principal é que como garantir que você utilize os comportamentos da classe não acesse propriedades de forma direta por estruturas externas da sua classe é óbvio que tem outro ponto aqui né deixa eu parar aqui ó voltar para private se a pessoa que está programando também ela tentar fazer isso aqui você tiver com encapsulamento em dia beleza vai barrar mas se a pessoa né quiser persistir ainda mais no erro e ele utilizar um comportamento que está dentro da classe aí não tem quem segure né aí é um erro deliberado do programador de utilizar até um comportamento e não não analisar isso bem antes de fazer né mas o ponto é que se ele pelo menos utilizar um ativar que nesse caso vamos supor que o requisito esteja certo né se tiver inativo tem que ativar se ele utilizar pelo menos ele vai segurar que toda a regra de negócio seja executada e se esse for o requisito que ele tem que ativar mesmo beleza ele fez o uso correto assegurou que o motivo da desativação vai ficar igual a nul também e não tem crise não tem problema né então aqui eu misturei vários conceitos né pessoal mas espero que tenha ficado claro que a importância principalmente do encapsulamento né de a gente manter os comportamentos dentro da classe foi um ponto que eu já bati em outros vídeos né numa live também mas é a gente vê recorrentemente esses assuntos que são básicos né de orientação objeto que eles retornam mascarados de problemas aí talvez mais complexos mas muitas vezes o erro tá lá no início né tá no erro como a gente modelou as nossas entidades e a gente pensou nelas no início protegeu elas de forma que a gente assegure os comportamentos assegure um estado consistente das nossas entidades beleza espero que tenha ficado claro aí né eu vou deixar o código no github e espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando que foi esse vídeo foi produzido baseado uma discussão lá bem bacana no discord então sempre possível que eu vejo que algo pode virar conteúdo a partir de uma discussão lá pessoal sempre muito bacana muito educado sempre é isso né fomenta o canal gerar conhecimento gerar conteúdo para vocês não se esqueçam se vocês não deixaram um like aqui ainda no vídeo fica aqui o pedido se inscrevam no canal e participem lá da comunidade no discord beleza mais uma vez obrigado e nos vemos num próximo vídeo valeu tchau